Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gás do TRD e recentemente eu tive a oportunidade de testar com vocês aqui no canal pela primeira vez a base líquida mate de New Face Makeup, que é uma base super baratinha que custa em média entre 11 e 19 reais por aí e que me deixou super curioso porque além de ser uma base super baratinha, é uma base que deixou um efeito bem interessante na pele recentemente eu publiquei aqui no canal um vídeo de primeiras impressões e perguntei se vocês gostariam de uma resenha a fundo e um teste de uso ao longo do dia para ver se essa base ia durar, como é que ela fica na pele, quais são as características dela e no vídeo de hoje nós vamos fazer exatamente isso hoje eu vou resenhar com vocês de cabo a rabo a base líquida mate de New Face Makeup essa base baratinha que muito promete e no vídeo de hoje nós vamos ver se ela realmente entrega então se você já quiser conferir todos os aspectos e tudo que eu acho sobre a base baratinha de New Face Makeup já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo então gente, já estou com a base líquida mate de New Face Makeup em minhas mãos pra gente resenhar nesse vídeo de hoje esse produto definitivamente não é um lançamento, mas ele me chamou a atenção recentemente e eu achei interessante o suficiente pra transformar numa resenha e alguns de vocês pediram no último vídeo que eu mostrei aqui no canal, né? pra começar eu vou falar pra vocês sobre a premissa desse produto, né? que eu vou tirar diretamente aqui da embalagem essa base, assim como o próprio nome já diz, né? super intuitivo, é uma base líquida mate que promete ser oil-free, de alta cobertura, resistente à água e a única instrução do modo de uso é que manda aplicar a base líquida sobre a face até a cobertura das imperfeições falando de embalagem, aqui nós temos o encarte dela, né? que é bem padrão, né? não foge muito do comum nessa indústria aqui nós temos o frasco, né? que é assim como o encarte, não foge muito do comum essa base tem esse tipo de aplicador aqui, olha que parece com um aplicador de corretivo eu confesso que eu não curto muito esse tipo de aplicador porque eu não acho muito prático existe um estigma, né? com esse tipo de aplicador pra base de que as pessoas falam que é anti-higiênico e etc que acumula bactéria eu não concordo 100% porque eu acredito que se sua base chegar nesse estágio a responsabilidade é sua, né? afinal de contas, existem inúmeros corretivos com esse tipo de aplicador aqui e ninguém reclama de nada, né? e se você for um maquiador profissional você provavelmente sabe que você tem que tirar o produto daqui de dentro e aplicar numa plaquinha de metal no entanto, se você for um maquiador profissional você vai querer assistir esse vídeo até o final antes de fazer uma decisão, né? e de incluir ela no seu kit principalmente por causa do próximo ponto que no caso é a cartela de cores a cartela de cores desse produto aqui da New Face é uma cartela de cores bem pobre se eu estiver sendo bem honesto com vocês essa base me deixou bem animado em vários pontos mas tem uma coisa que ela me decepcionou feio foi na cartela de cores ela tem apenas seis tons o que é extremamente pouco e extremamente exclusivo, né? a maioria das pessoas não consegue encontrar um tom perfeito nessa base inclusive nem eu essa base é levemente mais clara do que o tom do meu rosto mas eu ainda consigo fazer funcionar eu tenho aqui a cor 03 então pra vocês terem ideia, né? se tem seis cores e eu sou três, né? eu tô na metade façam um cálculo aí pra ver quantos tons faltam pras pessoas nessa base pulando pra o próximo ponto das minhas resenhas, né? eu vou falar da textura desse produto pelo nome da base a gente supõe que a textura da base é bem líquida vou fazer um swatch na parte de trás da minha mão pra vocês verem se vocês concordam porque eu não concordo, gente eu sinto que essa base ela é tipo uma pastinha bem maleável bem macia e bem fina mas eu não acho que essa base seja líquida em nenhum aspecto, gente um dos últimos pontos que eu vou tocar antes de aplicar a base já no rosto com vocês é quanto ao cheiro essa base, ela tem um cheiro que me agrada bastante ela tem um cheiro semelhante a massinha de modelar, gente eu sei que falando assim não parece ser a coisa mais agradável do mundo mas sinceramente não é um cheiro que incomoda é um cheiro bem tranquilo bem suave, na verdade que vai embora com o passar do tempo não é algo que incomoda não tem nenhum cheiro de químico muito forte também não tem um cheiro de uma fragrância muito enjoativa, sabe? eu achei bem tranquilo o cheiro e eu até gostei, sinceramente falando dos preços eu vou falar a média que eu tô encontrando aqui no meu sal lá que tá aqui embaixo eu tô vendo aqui algumas lojas vendendo ela na faixa de R$18, de R$14 também essa base aqui, na verdade, eu recebi não da marca, tá? eu recebi de uma loja da 25 de março a loja Afifi que eu até mencionei naquele vídeo testando só a mix da 25 de março e, por exemplo, lá tava custando mais ou menos uns R$11, R$11,90 coisa assim do tipo pra ficar numa média, né? entre esses R$11 e esses R$20, mais ou menos eu vou colocar que essa base custa R$16 só pra gente ter uma média e dividindo pelos 35ml que vem aqui dentro dessa embalagem, né? você consegue um custo-benefício de mais ou menos uns R$45, R$46 por ml o que é muito bom com todos esses pontos como premissa, embalagem, textura, cheiro preço, custo-benefício e etc pontuados a gente finalmente vai passar pra aplicação aqui no rosto, né? eu vou aplicar dos dois lados do rosto obviamente mas a gente vai combinar uma coisa aqui em metade do meu rosto eu vou aplicar o meu primer que eu uso normalmente, de costume e na outra metade eu vou fazer sem nenhum tipo de primer e sem nenhum tipo de produto, tá certo? então esse lado aqui vai ser o lado do primer e desse outro lado aqui eu não vou passar nada, tá certo? eu vou abaixar um pouquinho a exposição porque eu acho que vocês vão ver melhor mas ainda assim eu acho que vocês não vão perceber uma diferença tão óbvia de um lado pra outro no meu rosto, né? esse lado aqui está com primer e essa é a textura da minha pele sem nenhuma maquiagem apenas com primer e essa aqui é a textura da minha pele sem maquiagem sem primer sem nada e já vamos começar a aplicação vou aplicar primeiro no lado sem primer pra não já ter nenhum tipo de contaminação cruzada, né? pra não ter nenhum efeito do primer do outro lado e assim como eu falei, né, gente? tipo, eu não curto esse tipo de aplicador aqui porque eu não acho eles práticos é porque eu já fiz uns 4 pumps aqui pelo meu rosto e fui arrastando aquele lá de cima, né? e eu tenho que ficar indo e voltando na embalagem esse é um tema que eu já conversei a respeito com vocês aqui no canal, né? acho que não é surpresa pra ninguém que eu não curto esse tipo de aplicador nas embalagens de base de qualquer forma já estou aqui com a minha esponjinha vou começar a esfumar ela pra vocês assim como eu falei pra vocês e assim como vocês também conseguem perceber a base tá mais clara do que o meu rosto mas eu não acredito que eu vai encontrar um match melhor em nenhuma das outras cores porque assim como eu falei anteriormente, né? a cartela de cores desse produto aqui é bem escassa só existem 6 cores então realmente é difícil pra todo mundo encontrar uma cor que combine com você de qualquer forma, eu tenho aqui uma camada da base aplicada na esponjinha de microfibra vou dar um zoom novamente pra vocês verem sinceramente, eu acho o acabamento dessa base bonito, tá certo? essa base aqui promete alta cobertura mas eu não considero essa cobertura alta aqui em uma camada apenas eu ainda vou voltar e mostrar pra vocês a construção de cobertura dessa base então vamos lá, né? vou adicionar mais base nas regiões em que eu acredito que eu preciso de um pouco mais de cobertura porque eu realmente quero chegar nesse efeito que a base tá me prometendo, né? que é cobertura alta que não é o que me entregou em uma única camada e não era o que eu esperava porque eu já tinha testado essa base anteriormente e eu já tinha precisado de duas camadas esse aqui é o efeito da segunda camada na minha pele, né? agora sim eu consideraria essa base aqui de alta cobertura pouquíssimos são os sinais naturais da minha pele que eu consigo ver então definitivamente essa base aqui cobre bastante em duas camadas com essas duas camadas espalhadas desse lado eu vou espalhar agora no lado com primer que muito provavelmente não vai ter nenhuma diferença na hora da cobertura mas depois que eu terminar de espalhar eu vou dar um close pra vocês verem o que vocês acham na diferença da textura e etc no zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês eu vou descrever o que eu estou achando dessa base até agora eu sinto que a minha pele tá muito bonita ela está bem corrigida a cobertura dessa base não é de 100% raras são as bases que conseguem fazer isso mesmo em duas camadas mas eu sinto que ela chega a uns sólidos 90 e tantos por cento 95 consigo ver pouquíssimas características naturais minhas então eu considero sim essa base de alta cobertura essa base ela promete ser uma base líquida mate ela definitivamente não é líquida ela é mais uma textura pastosinha assim como eu mostrei pra vocês e eu não acredito que ela seja mate 100% ela definitivamente não é uma base glow ela também não tem uma luminância muito alta mas ela não é aquele mate seco que vocês sabem que eu não gosto sinceramente eu estou feliz dessa base que não ser tão mate porque eu não iria gostar tanto dela se ela fosse assim 100% mate são 2h26 né 2h30 mais ou menos da tarde eu vou finalizar a minha pele como de costume vou mostrar pra vocês aqui quais produtos eu estou usando que são os de sempre corretivo da linha natura una que é o mesmo corretivo da afinada linha aquarela vou aplicar o pozinho da playboy vou usar o quarteto for e a paletinha marble ambas da my life pra fazer o contorno e o blush do meu rosto hoje eu não vou usar iluminador pra vocês verem o brilho natural chegando na base e não se confundirem com o iluminador e eu volto quando eu já estiver com isso pronto e com as minhas sobrancelhas limpas porque eu estou horrível com elas cobertas em base tá certo? bom gente eu terminei a minha maquiagem tem alguns minutos até o momento a minha pele tá muito bonita eu estou gostando muito do efeito dessa base a base marca algumas características naturais da minha pele alguns sinaizinhos alguns relevinhos mas não é nada muito excessivo sinceramente eu estou bem satisfeito com o efeito da base eu estou achando que está uma pele bem bonita são 3h15 da tarde mais ou menos 3h13 e eu vou ficar algumas horas com essa make que hoje tá gente eu vou gravar outros vídeos para o canal eu vou voltar e atualizar vocês durante o dia para vocês verem como a base está indo então fiquem ligadinhos aqui que eu volto depois bom gente eu sei que vários de vocês se importam muito com os takes do iphone para vocês verem como é que fica na câmera do celular essa aqui está a minha pele logo depois de eu gravar aquela parte inicial do vídeo eu ainda estou aqui no estúdio e não fiz nada nem comecei a gravar outro vídeo ainda e minha pele está assim tá certo? sinceramente eu estou satisfeita eu estou feliz eu espero que essa base resista durante o dia e que ela continue bonita assim no momento são exatamente 3h20 da tarde então conforme o tempo for passando e o dia for passando eu venho atualizando vocês sobre a situação da minha pele então gente tem mais ou menos uma horinha que eu vi vocês no momento são exatamente 4h05 da tarde esse aqui é o estágio que a minha pele está no momento eu já troquei de roupa e até estou tirando a unha aqui porque eu vou gravar um vídeo de unha agora por isso que eu estou com a roupa diferente sem esmalte mas a minha pele está assim ainda eu confesso que eu não estou percebendo muita diferença desde a hora que eu apliquei a base deixa eu vir aqui do outro lado para vocês verem também não estou vendo muito sinal de uso não estou vendo nada muito diferente do que já estava antes do último update então não tenho mais muito o que falar para vocês só que eu vejo vocês em breve novamente gente são 5h09 esse aqui é o estágio da minha maquiagem no momento da minha pele eu acabei de comer então o meu blush está todo destruído já e aqui eu derrubei um pouquinho de água no meu rosto então tem uma diferençazinha na maquiagem mas eu acho que essa manchinha vai sumir depois está certo? olha eu acho que a pele ele está um pouquinho mais oleosa está começando a criar um pouquinho de brilho mas nada drástico aqui na pontinha do nariz e tal aqui em cima estão as mesmas marquinhas de antes eu sinceramente não estou incomodada em nada basicamente com essa maquiagem ainda exceto o gloss mas enfim estou resenhando a base tanto que eu vou já retocar o gloss aqui na boca e por enquanto está tranquilo por mim gente vejo vocês mais tarde bom gente são 18h37 agora né já terminei o vídeo anterior muito em breve já vou trocar de roupa e voltar para gravar o final desse aqui é assim que a minha pele está até o momento ela já está apresentando alguns sinais de uso tá certo? aqui no cantinho do nariz ela está dando uma leve separada acredito eu que por conta da oleosidade aqui na minha testa eu sinto que eu perdi cobertura em vários pontinhos né e aqui nessa região do meu rosto olha está começando a acumular um pouquinho de brilho o que eu acho até bonitinho né que normalmente eu passaria iluminador nessa região e hoje eu estou sem para poder resenhar a base com vocês no restante do rosto até que eu não tenho nenhuma outra reclamação se eu estivesse usando essa base aqui no dia a dia e tal o máximo que eu farei era dar um retoquezinho de pó aqui no centro do rosto no caso eu não estou retocando a minha pele em nada tá gente? durante esse vídeo porque é uma resenha e eu não faço isso em resenha no mais é isso vejo vocês na verdade muito em breve porque eu já vou gravar o encerramento desse vídeo a base ficou com alguns sinais de uso que eu esperava né eu não ia imaginar que a base ia ficar intacta no meu rosto durante horas mas ela sinceramente ainda está bonita na minha opinião eu sinto que os principais defeitos dela nesse período talvez foram esse acúmulo né que eu denunciei no último update para vocês que se formou por causa da oleosidade né que eu não retoquei a pele a única coisa que eu retoquei na verdade foi a boca durante o dia inteiro e aqui no topo da minha cabeça que eu perdi cobertura em alguns pontinhos específicos no geral eu não acho que eu perdi cobertura de forma absurda durante o dia eu acho que a base está aguentando até agora eu poderia estender esse teste por algumas horas mas eu acredito que não ia ficar muito diferente disso né 5, 6 horas de uso já dá de você ter uma ideia boa de como a base aguenta né e eu já vou recapitulando as premissas e dando a minha opinião a respeito de todas elas né começando aqui pelas premissas da caixa né que dizem que a base é oil free alta cobertura e resistente à água eu acredito sim que essa base é oil free ela não tem uma sensação oleosa nem durante a aplicação e nem durante o wear test né durante o período que eu estou usando ela mas a textura dela tanto não é emoliente que chega a ser meio pastosa fugindo um pouco da premissa principal né que eu levo o nome que é base líquida mate eu não me importo dela ser mais grossinha e mais pastosinha mas definitivamente eu não consideraria essa base líquida apesar de ser o nome dela ela promete alta cobertura e definitivamente em duas camadas você consegue isso sim vocês viram aí na hora da aplicação que eu fiz uma camada e ficou uma média cobertura né e aí com a segunda camada sim ficou aquela cobertura de quase 100% que ficou bem alta ainda dando de ver algumas leves características naturais da minha pele porém bem corrigida e bem coberta então definitivamente eu considero essa base de alta cobertura sim quanto a ela ser resistente a água eu não fiz teste com spray com borrifador pra ver se transferir e etc o que aconteceu durante o dia foi uma hora que eu acabei derrubando um pouquinho de água né tava bebendo água derrubei um pouquinho no meu rosto mas definitivamente eu não tô vendo nenhuma diferença do tom né que tinha ficado bem mais claro onde tinha molhado aqui perto do meu queixo e agora tá niveladinho de novo né isso é comum em bases resistentes ou a prova d'água né mas como ela prometeu ser apenas resistente e não a prova d'água eu nem me deu o trabalho de fazer o teste com borrifador e tal pra avaliar transferência e esse tipo de coisa porque você dizer que um produto é resistente à água é muito subjetivo muita gente fala que resistente à água não é a mesma coisa que a prova d'água e de fato concordo não é mas ao mesmo tempo eu não classificaria como resistente à água um produto que por exemplo iria perder a cobertura ou iria perder um pouco do pigmento quando entrasse em contato com a água e ainda assim poder usar o argumento de que prometeu ser apenas resistente e não a prova por isso que esse termo é tão subjetivo mas pelo menos onde eu molhei aqui no meu rosto tranquilo não vejo nenhuma diferença nem de pigmento nem perda de cobertura nem nada do tipo falando da embalagem assim como eu disse pra vocês eu não acho ela prática porque eu não gosto desse tipo de embalagem que você tem que tirar e fechar mas a minha crítica a esse tipo de embalagem é a questão da praticidade mesmo querendo ou não o tanto de produto que você recebe vem na pontinha desse aplicador aqui porque isso é do design mesmo da embalagem tanto que aqui dentro tem um orifício que ele fica justo junto com o cabo pra deixar limpo e o produto apenas na ponta isso ajuda a evitar a embalagem sujar e tal tem gente que curte esse tipo de embalagem eu só acho demorada de aplicar essa palavra eu não acho que seja prático no entanto não tenho nenhuma outra crítica muito severa a embalagem é uma embalagem bem simples tampa branca contêiner de vidro fosso a gente já viu isso um milhão de vezes no mercado a gente vai ver isso um milhão de outras vezes também e sinceramente eu achei até bonitinha a embalagem e até bem construída pra se tratar de uma base tão barata assim quanto ao preço e custo-benefício a gente já tocou nesse aspecto eu defini uma margem de R$16 pra essa base porque eu encontro ela entre R$11 e R$19 R$18 mais ou menos então eu peguei o meio termo e considerei como se esse fosse o preço oficial pro meu cálculo então dividindo esses R$16 vai sair mais ou menos por uns quarenta e tantos centavos cada ml eu deixei o cálculo lá no início do vídeo mas eu vou deixar passando aqui na tela de novo quanto ao tester já dei as minhas opiniões pra vocês eu achei que a base aguentou de forma muito bonita e sinceramente eu ainda estou muito satisfeito mas aprovar cegamente essa base sem fazer nenhum tipo de observação a respeito do tópico que eu vou tocar aqui no assunto seria ignorar um problema muito sério e muito maior do que eu com a problemática da cartela de cores uma cartela de cores de seis tons é inaceitável no país que a gente vive o Brasil é um país com um povo muito miscigenado tem gente de todas as cores possíveis nesse país então não tem como você atender um mercado tão diverso assim com apenas seis tons eu tenho um tom de pele intermediário geralmente bem no topo da cartela intermediária de várias outras marcas e a cor que mais se aproxima da minha pele é a número três gente considerando que só tem seis tons nessa base eu vou até deixar a cartela de cores como normalmente eu faço nas minhas resenhas e dá tanto trabalho pra fazer essa nem vai dar porque só são seis cores a cartela disso eu vou fazer em um instante mas é uma problemática muito muito séria não tem uma cartela de cores que atenda as pessoas de forma satisfatória dito isso eu acho que pelo preço dessa base e pelo efeito se você por algum acaso tiver a sorte de ser exatamente do tom de alguma dessas bases ou então pelo menos ser próximo assim como eu sou de algum tom eu acho que ela aguentou tranquilamente em todas essas horas aqui que eu estive testando tive sinais de uso muito comuns que tenho em outras bases baratinhas tenho em outras bases caras tenho em bases comumente falando gente então espero que tenha dado todas as minhas considerações a respeito da base líquida matte de new face make up é isso se você gostou das minhas opiniões e considerações a respeito da base líquida matte de new face make up já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo comenta aí embaixo se você já conhecia esse produto se você já testou se você descobriu dele agora se você já comprou e já testou deixe sua experiência aí nos comentários pra que as outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo façam uma decisão melhor tanto ouvindo as minhas opiniões quanto lendo as suas né se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir eu sou arroba gaja trd no instagram twitter e tiktok nessas plataformas eu posto vários conteúdos de maquiagem de unhas de beleza mostro o meu dia a dia tô sempre conversando com vocês tanto nos comentários quanto pelos dms né gente sempre interagindo com vocês lá com tudo isso dito eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you tiktok